Olá, meu caro aluno, eu sou o professor Sérgio Baltzer, professor de Legislação Penal Especial, Direito Penal e Processo Penal aqui do GRAM Cursos Online, que é o maior, melhor e mais completo curso virtual preparatório para concursos públicos do país. Estou eu e meu amigo, colega da Polícia Civil, professor Rafael de Oliveira, boa noite, Rafael participando de... Hoje nós estamos ao vivo, semana passada foi gravado porque eu estava de férias, eu e o professor Rafael de Oliveira, estamos ao vivo com mais um Penal em filmes e seriados, hoje Breaking Bad, o professor Rafael que sugeriu o Breaking Bad e estamos aqui, pessoal... Rafa, você consegue ver o pessoal do YouTube aí, não? Claro, estou... Então a galera está aí, o Brennan está chegando... Estou acompanhando a galera aí, olha... Aí, Romero está chegando, Pedro Paula, Nayara, Camila, Winston... Pode um pouco... Grande BA, hoje o nosso diretor de imagem é o BA do Esquadrão Classe A aqui, Jefferson Cardoso, a Kelly, Nayara, Mabel, Camila... Galera... Galera sempre participando aí, Juscelene... E aí, Rafa, Breaking Bad, tem bastante tema sobre lei de drogas, né? Breaking Bad, pessoal... Breaking Bad, para quem não sabe, gerou... Eu sei que vocês estão nessa fase de concurso público e eu não sei como é que o Rafa fazia para dar uma relaxada, mas eu, Rafa, eu assisti na faculdade, o pessoal não sabe, na minha faculdade direito eu trabalhava numa videolocadora de fita de VHS, Rafa, ainda era fita de VHS, pouco antigo... Você alugava e depois você devolvia, né? Não, eu levava todos os filmes lá, eu trabalhava... Imagina, a pessoa chegava para pedir uma indicação de filme, eu fazia a pessoa alocar 10, 20 filmes em VHS. E, Rafa, uma coisa que eu falo para o público, para nossos alunos, antes da gente falar sobre o direito penal em si, o direito processual penal e as leis penais especiais, Rafa, eu usava o filme, seriado não, era difícil eu ter acesso a seriados, né? Eu morava numa casa em São Paulo, capital, e fazia curso presencial, a gente não tinha transmissão nem via satélite, nem pela internet, os cursos eram presenciais na minha época, mas o que eu fazia era estudar a semana inteira, jogava meu futebol no sábado e depois do futebol eu ia para o cinema. Então eu assistia muito o filme, o filme, Rafa, foi o jeito que eu encontrei, o filme foi o jeito que eu encontrei para poder relaxar a semana. Só que eu frequentava cinemas, né? São Paulo é conhecida pelos cinemas de rua, você não precisa necessariamente ir num shopping para assistir um filme. São Paulo tem essa característica de ter os cinemas de rua. E eu só vim assistir seriados, Rafa, tanto que o primeiro seriado que eu vi depois que eu passei no concurso delegado foi The Shield, que é aquele seriado dos policiais corruptos, que eu queria achar até um professor, o pessoal sempre pede para eu trabalhar aquele seriado, Rafa, não sei se você viu, The Wire, que é um seriado que tem na HBO, que seria a escuta, né? Muitos policiais e muitos alunos sugerem, é um seriado com o Idris Elba, é bem antigo, eu não vi. Mas, Rafa, você assistia, como é que você encaixava os filmes e seriados nos teus estudos, Rafa? Então, cara, eu sempre procurei, Sérgio, procurar uma forma de relaxar a mente um pouco, né? E, ao mesmo tempo, se possível, eu conseguisse absorver alguma coisa, né? De uma forma indireta. E, exatamente o caso, os filmes, normalmente os filmes que eu mais gosto, sempre foram os filmes policiais, né? De investigação, e acaba que você sempre acaba trazendo alguma coisa da, é aquele famoso clichê, né? A vida imita a arte, né? Eu vejo muito, até eu já tava vendo isso, cara, muitas pessoas, essa série, o Breaking Bad, ela, muitas pessoas, cara, não foi uma nem duas, não, mas várias pessoas foram presas tentando fazer o mesmo que o cara fazia no filme. É, a gente, é, mas o Walter White, não é? E o Jesse, Walter White e o Jesse, eles, é, eles cozinham metanfetamina, né? A gente tem visto outros, é, eles estão cozinhando metanfetamina. E é interessante, Rafa, só colocar uma coisa aqui pro pessoal todo, porque tem uma série que tem mais, é, pessoal, vocês que nos acompanham aqui nos filmes e seriados, quando eu falar o termo spin-off, spin-off, é uma série derivada. Rafa, é Better Call Saul, que é o advogado do Jesse e do, e do, do Silvio White, o Saul Goodman, Saul Goodman, tem muito mais tempo, o Saul Goodman, a série deve estar na quinta temporada, são dez episódios por temporada, Better Call Saul, que ele, ele funciona antes do, do, do que se passa no Breaking Bad, Better Call Saul tem muito mais tema jurídico do que qualquer outra coisa. coisa, Better Call Saul, a série do Saul Goodman, que tem, só não tem o Mr. White e o Jesse, né? Nós só, nós não temos o Mr. White e o Jesse, mas nós temos todos os outros, é, é, personagens no Better Call Saul. É um jeito, né, que eles acharam pra essas pessoas todas, como eu e você, que ficamos órfãos do, 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 quando acabou o Breaking Bad. E o spin-off do, do Better Call Saul é tão bom quanto, quanto, é lógico, são narrativas diferentes, são seriados diferentes, os temas são diferentes, né? É mais uma advocacia, é mais, é mais, são temas mais da advocacia do que, é, 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 o Breaking Bad, que tem mais droga, violência, Better Call Saul tem a dose de violência também. Agora sim, Rafa, e fora isso, depois ainda teve aquele filme do Netflix que não fez tanto sucesso, que é o Jesse fugindo, né, que é o El Camino, né, que não fez tanto sucesso. Então, quem for acompanhar toda a saga do Mr. White, né, é um seriado legal pro pessoal assistir ao final de semana, quem não viu, e do, 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 e do, e do Jesse, tem ainda o derivado Better Call Saul, que fala muito sobre a advocacia e tem o, o, o filme que é o El Camino, que é, 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 é aquilo tudo que se passa depois dos eventos do, do último episódio do, 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 se eu não estiver muito enganado, depois do último episódio do, da última temporada do Breaking Bad, né, fantástico, eu comecei a ver em DVD, e acho que o Netflix disponibilizou todos, né, os episódios, tem todos episódios. E, Rafa, me conta uma coisa, é, aquela, eu sempre falo pros alunos, né, que aprender como é que estuda o artigo 34 da lei de drogas, que é aquela questão do laboratório, né, o tráfico de maquinário, inclusive nós temos duas teses do STJ, já caiu isso em prova de assertiva de 2017 pra cá, o tráfico de maquinário, Rafa, eu explico pro aluno, quando eles começam a montar o laboratório dentro do trailer, que não tem ainda substância, ele não tem produto, não tem insumo, não tem, é, 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 matéria-prima, eu ensino pro aluno que pra aprender o artigo 34 da lei de drogas, que é o tráfico de maquinário, que é o laboratório em si, é lembrar do primeiro episódio, dos primeiros episódios, da primeira temporada, quando eles alugam aquele trailer, cara, e vão pro, e vão pro, compram um trailer, e começam a furtar as coisas da escola, e eles montam o laboratório, mas ainda não conseguem cozinhar nada, né, eles não cozinharam nada de anfetamina. Então, vamos explicar pro aluno, Rafa, o 34 da lei de drogas tá ali, 34 é um crime subsidiário, tá, pros alunos do Brasil todo, o 34 da lei de drogas, vocês vão lembrar, o Jesse e o Mr. White, eles montando o laboratório, mas dentro desse laboratório não tem matéria-prima, não tem insumo e não tem produto químico. Eles começam ali uma associação pro tráfico, né, Rafa? Crime do 35, e tem o 34, que eles montam o laboratório ali, então a gente já tem dois crimes ali, associação pro tráfico, e o crime do 34, que é subsidiário em relação ao 33, que é o tráfico de drogas. Mas, Rafa, lembrando dos primeiros episódios, o que você tem pra falar sobre isso aí, sobre a lei de drogas nesse ponto, o que você preparou, você mandou o material pra gente bater um papo, o que tem aí hoje pros nossos alunos e alunas do Brasil todo? A Sandra tá falando do Arquivo X, o Arquivo X passava na Record mesmo, nossa, o Arquivo X é antigo pra caramba, Fox, era Mulder, Mulder? David Ducovnitz, David Ducovnitz, David Ducovnitz, ele e a Dana, eu não lembro, da, Gillian Anderson, que é a... Depois ele vai fazer o Aquarius, que é o seriado do Charles Manson, e ela vai fazer o seriado do Hannibal, a Ruiva, a Gillian Anderson. Mas, Rafa, a palavra é toda sua, seja bem-vindo mais uma vez no Direito Penal com Filmes e Séries. Rafa foi meu aluno, hoje é meu colega da Polícia Civil, cara estudioso, batalhador, vai ser pai, parabéns, tá chegando aí, né, uma menininha, né? É. Rafa, o que você preparou pra gente aí hoje, aqui no nosso Penal com Filmes e Seriados, cara? Pô, então, ô Sérgio, cara, eu achei a série fenomenal, fora de qualquer... uma série fora de qualquer parâmetro, né, ela consegue trazer as mazelas do ser humano, né, com uma forma, com um apitado de delicadeza e realidade em comum, né? Você pega aí um pai de família, com uma família estabilizada, professor universitário nos Estados Unidos, com a esposa grávida, né? Ele tem um filho mais velho, portador de necessidades especiais, né? Isso. Ele tem um filho mais velho, e a esposa tá grávida, e ele tem um câncer de pulmão, né? Ele descobre um câncer de pulmão e que ele não vai deixar nada pra ninguém, né? É, e aí ele se vê naquela situação, né, de que ele tem que... como ele é colocado contra a parede, né, tem pouca expectativa de vida, ele teria que dar um jeito de prover a sustância da família de uma forma mais confiável, mais tranquila pra ele, do ponto de vista dele, né? É uma coisa mais segura. E aí, quando o cunhado dele, que é agente da Polícia Federal... Do DEI, do DEI, DEI, né? É, entorpecentes, né? Um dia chama ele, ó, você não quer ir comigo numa batida que a gente vai fazer num... Pessoal que tá traficando droga, tá produzindo droga? E ele resolve ir. Ele resolve ir. E ele vê, naquela situação, que ele tem o conhecimento técnico, né, que ele precisa para efetuar a produção da metanfetamina, né? É, eles falam em cozinhar, né? E o famoso cookie, né? Que eles adoravam de um cookie pra cima, cookie pra baixo. Pra baixo, é. E assim, cara, se você for parar pra ver na nossa lei de drogas, assim, acho que eles cometeram todos os delitos. Todos, todos. Todos, todos. Não, não, todos. Agora, uma coisa, Rafa, que eu queria lembrar pro pessoal que presta o concurso de defensor público, que a gente tem um público muito grande aqui, né, que nos acompanha e a gente vê que depois tem muita visualização. Ô, Rafa, tem que explicar pro pessoal a questão da lavagem de capitais também, que a família Delmanto, Rafa, do código penal, aquele código penal famoso, que é um código penal que eles falam que o delegado de polícia não pode estudar pra prova usando o código penal do Delmanto. Você quer... Quem quer ser defensor público, usa o código penal do Delmanto. Eu lembro que... Eu lembro que quando eu tomei posse na Polícia Civil, tinha um... O nosso diretor da época, Rafa, era o doutor João Rodrigues, né, o doutor Laerte tinha se aposentado pra concorrer pra deputado federal e era o João Rodrigues. Ele falou, ó, use tudo, menos o código penal do Delmanto. Porque se você pegar o código penal do Delmanto, tem jurisprudência, pró-réu, de todos os tribunais do Brasil desde a década de 20. Ele vai colocando e ficou aquele tijolão, que eu usei pra prestar meu exame de OAB. Era a época a Vunesp que fazia. Rafa, mas o que eu queria explicar pro pessoal é que nós temos aquelas fases da lavagem de capitais e a família Delmanto, eles entendem que o cara comprar embarcação, aeronave e comprar veículo, nada mais é do que o mero exaurimento do tráfico de drogas. Eles entendem que não é lavagem de capitais. Você comprar um carro, comprar um barco, comprar uma aeronave, eles entendem que você não tá lavando o dinheiro, que isso seria um mero exaurimento. Não daria pra... Porque assim, olha só, a apreensão vai acontecer da embarcação, a apreensão da aeronave vai acontecer, as apreensões vão acontecer, inclusive o candidato precisa estudar pra 2021 as novas regras das medidas assecuratórias da lei de drogas, 60 e seguintes. Mas quem presta concurso pra defensor público tem que saber, Rafa, que quando ele compra o lava-jato, que ele tem um lava-jato que é administrado pela própria esposa, ele vai enrolando todo mundo, que, Rafa, a família Delmante entende que é um mero exaurimento do delito de tráfico de drogas, a aquisição dos bens. O lava-jato eu não daria pra colocar, mas os bens que ele vai comprar, ele tem um carrinho bem sem vergonha, que tem um episódio que ele passa em cima de uns traficantes que vão matar o Diego. Cara, eles fazem de tudo, é muito pesado. É, e o que acontece? Bem resumidamente, ele começa, passeia pelo código penal pela legislação extravagante toda, né? Toda. Toda. Já não basta traficar, já não basta lucrar absurdo com a droga, agora ele tem que dar uma proveniência lista, né? É. Dos objetos da conduta criminosa dele, né? Exato. E assim, ele faz isso com uma inteligência, com uma perspicácia absurda. Ele é muito inteligente, né? É que o Jesse tem os contatos criminosos e o Mr. White que vai. E é aquilo, né? Que eu vi isso, o público que tá chegando aqui, o pessoal da Praia Grande, a Márcia, a Fernanda Laurentino, ela de São Paulo, ela sempre nos acompanha, Simone Esteves, o Ivo, o Kleber de Jesus Santos, também é nosso, ele é nosso, tá sempre na nossa audiência aqui. Rafa, mas eu acho que a pior, a pior cena, pra quem não sabe, eu fiz três meses de faculdade de cinema, só que era pra eu ter feito cinema e mídias digitais, aí eu só fiz faculdade de cinema. E quando eu fui estudar o roteiro, pelo menos nos três meses que eu estive na faculdade, depois eu tive que assumir o plantão do Recanto, e era mais pesado, eu não consegui todo, sempre na aula, tinha que ter trancado algumas matérias. Mas Rafa, eles constroem um enredo pra você acabar torcendo pelo vilão, né? Você não quer, eles construíram um enredo todo de um anti-herói, você não quer que ele se ferre, ele faz todas as coisas erradas do mundo. E pra mim, a pior cena, Rafa, é o dia que ele olha pra, que a menina que é a Jessica Jones, eu acho, se eu não me engano, é a atriz do Jessica Jones, a Kristen Hitter, ela, ele olha, ela tem uma overdose, você lembra dessa, acho que é o último episódio, eu não lembro se é a terceira ou a segunda temporada, Rafa, que ela começa a atrapalhar a vida do Jesse, e ela tem uma overdose, e ele começa a olhar, e ele não a socorre, você lembra disso? eu acho que essa é uma das piores partes, Rafa, do... Nessa hora que... Eu acho que foi nessa hora, ô Sérgio, que o personagem do Walter, ele mostra a sua fase, a fase mais sombria dele, assim, sabe? Você acha que dá um homicídio, Rafa, uma omissão de socorro com resultado morte, ele tinha a intenção de matá-la, ali fica uma... dá pra gente debater... Ele tinha todas as possibilidades, ele tinha todas as possibilidades de evitar a morte dela, né? É. Só que com boa vontade, com o interesse dele de manter o Jesse sob seus domínios, né? Exato. Ele viu nela... Ele viu nela alguém que poderia desvirtuar o Jesse, né? Ô Rafa, me conta uma coisa, aquela cena, você acha que o quê? Um homicídio... Um homicídio... Aliás, uma omissão de socorro com resultado morte, ou não? Ele tinha a intenção de matá-la, né? Agora, fica uma coisa... Agora, assim, mataram... Ele não executa aquele verbo do... Aí eu tô pensando aqui, Rafa, se combinaria com o 13, mas ele não é garantidor. Ele assumiu o papel de garante? Não. Então, como é que a gente... Eu acho que seria ali uma omissão de socorro. Primeiro que eles nem contavam que ele fosse estar lá, né? Ela morre sem saber que ele ia estar lá. É. Ela morre... É, vamos tirar ele do Nexo. Vamos tirar ele... Aliás, vamos tirar ele, não do Nexo, vamos tirar ele da cena, né? Ela ia morrer do mesmo jeito, né? Isso, isso. Tem a invasão também, né? Que ele invade a casa, né? Ele só presencia a cena porque ele invadiu a casa. Então, mas do mesmo jeito ela ia morrer, né? Então, assim, a gente coloca o que ele numa omissão de socorro com resultado morte ali. Eu não sei se o público também concorda. Olha lá. Rafa, você viu o Ozark? Não. Ozark tem a mesma pegada do... Ozark, Rafa, é muito bem feito. Também prende a pessoa. Só que no Breaking Bad é só... Começa com o Mr. White, né? No Ozark é a família toda. O pai, a mãe e as duas... A filha adolescente e o filho adolescente todo mundo metido com tráfico de drogas e lavagem de capitais. Na verdade, é uma família que aprende a lavar dinheiro. Eles lavam de capitais. Eles não estão traficando. Eles lavam capitais. Assim, é fantástico. Pra lavagem de capitais eu poderia trabalhar aqui com o público um dia o Ozark. Ozark é muito bom. Ozark... Olha o Narcos. Olha o Pedro Paulo. O Rafa. A Geis indicou pra gente o filme Contratempo. É um filme excelente também. É espanhol? É espanhol? É. É bom, Rafa. O Contratempo. Muito bom. Muito bom. Um dos melhores filmes do Netflix. Mas o qual que a... Só assim, daria pra gente abordar aqui, assistir e abordar aqui um programa aqui do... Só sobre esse filme. É fantasioso ou é policial o Contratempo? É um filme policial que envolve investigação, intrigas, tramas muito bem feitas. Uma história de um assassinato. e é um filme muito bom. Muito bom mesmo. Então, vamos agradecer quem fez a indicação aí. A Geise. Não, Geise. A gente vai dar uma olhada. A Sandra também tá falando ao Winston, sabendo que foi história real. O... Família no Tráfico, o pessoal participando. Rafa, vamos lembrar o que a gente já tinha dito na semana passada. A gente, na semana passada, nós dois analisamos o Bacurau e nós falamos mais sobre formação de milícia, falamos sobre organização criminosa, falamos sobre associação criminosa. Hoje, Rafa, o Breaking Bad, ele tem a pegada do tráfico de drogas. Vamos lembrar para os alunos, né? O Rafa deve estar com o Google aberto aí, o 35. Galera, para as provas, artigo 35, associação para o tráfico, crime que o Belo foi condenado nos anos 2000. Associação para o tráfico, para as provas de concurso, vocês têm que guardar que não é um crime equiparado hoje de um ano. todo, isso já é pacífico, tá? Todas as provas, principalmente o SESP, desde que eu dou aula, associação para o tráfico é cobrada em prova de concurso público, seja múltipla escolha, seja assertivo. Sérgio, outra importante aqui sobre associação, que é enviar a aplicação da causa especial de diminuição de pena, o tráfico privilegiado, quando há a condenação simultânea do agente nos crimes de tráfico e de associação para o tráfico, tá? Isso, não dá para... Uma vez que ele evidencia a dedicação a atividades criminosas e a participação. Então, não posso aplicar... A causa de redução de pena, Rafa, a causa de redução de pena do parágrafo quarto do 33, um sexto a dois terços, não se aplica se o cara for condenado por tráfico e por associação para o tráfico. Isso. Exato. E aí tem que explicar para o candidato e para a candidata, para os nossos telespectadores, Rafa, que a associação para o tráfico é um delito autônomo, porque, além da saúde pública, ofende a paz pública. Então, o que a gente tem que explicar para o candidato é que o Jesse e o Mr. White, quando eles traficam droga, eles estão cometendo o tráfico e estão cometendo a associação para o tráfico. Aí vem uma pessoa, Rafa, depois da nossa aula do Bacurau, e perguntou se responderia, se não conseguisse evidenciar organização criminosa, se daria para responder por organização e associação. Eu falei que não, que são duas coisas completamente distintas. Agora, tem um detalhe. Eu acho que a associação do Walter White com o Jesse, eu acho que eles dão um passo na carreira quando eles vão começar a trabalhar para o Los Poyos Hermanos, que é o ator Jean Carlos Pósito, que faz o papel do vilão no Mandalorian. O Gus. O Gus. Cara, a cena também da... A cena que o... Que o coroa... Fantástico. Que o idoso quer dar... Como é que é o nome da... Quem estiver nos acompanhando... O nome da... Da família de mexicanos que explode o Gus. Lembra? Que explode... Porque ele vai com a... Ele só toca o sininho, né? E no Better Call só explica, no Better Call só explica como é que o tiozinho vai parar na cadeira de roda da família. E tem essa guerra, né? Entre o Gus do Los Poyos Hermanos e o Salamanca. Família Salamanca. Ô, Rafa, eu acho que quando o Walter White e o Jesse entram de vez na... Na... Ali pra trabalhar com o Los Poyos Hermanos, com o Gus, eu acho que ali já tem uma organização criminosa. Era muito bem estruturada a... Ali sai da associação pro tráfico do 35 e já vai pra organização criminosa. Você não acha, não, Rafa? É, importante a gente dizer, né, que a jurisprudência do STJ, primeiro, pra que a gente caracterize a associação, é imprescindível o dolo de associar com estabilidade e permanência. Primeiro ponto. Que tá totalmente caracterizado ali, né? O Walter e o Jesse Pinkman, eles tinham esse caráter de estabilidade e permanência mais do que definido. Jesse Pinkman. Agora, se eu for parar pra ver, desde o primeiro momento ficou acertado entre eles que um produziria e o outro comercializaria e vendia. Nós já temos a divisão de tarefas. Sim. Estaria faltando pra organização criminosa um número de agentes, quatro agentes que eles... E a ramificação no poder público, né, tem uma ramificação no poder, pelo menos um agente público coaptado, né? Um, pelo menos, coaptado. Isso. E a partir do momento que eles resolvem juntar forças lá com guns, lá, eu acho que aí já evoluiu pra uma organização criminosa, né? Sem sobra de dúvida. Porque aí já veio homicídio, já veio um monte de coisa. Ficou só no trago. E você sabe, Rafa, que nós estamos falando do Tuco. O Tuco aparece, acho que na primeira, né? O Tuco é extremamente violento, né? E eu lembro dele e dos dois caras caretos. Cara, aquele tiroteio, Rafa, no meio de um estacionamento do cunhado do senhor White com os dois mexicanos caretos. Cara, que tiroteio foi aquele, cara? Agora, uma coisa que eu queria explicar... Eu queria explicar... Eu queria explicar... Eu queria pegar ele, né? Ô, Rafa, ontem eu vim dar uma aula sobre a lei de drogas e tava... É o... Rapidinho, é o Hank Schrader. Isso. O Hank, Hank. Ô, Rafa... O Hank é... Convenhamos, Sérgio. Convenhamos. É um baita do cana, né? É. Porra, aquele tiroteio... Ô, Rafa, deixa eu explicar uma coisa pro público ontem, que a gente que teve agora a abertura do edital, teve uma aluna nossa aqui que sugeriu o Minority Report, né? A Andresa, né? Minority Report é aquele filme muito bom do... do... do Tom Cruise, né? Que tem aquela questão de prever a prática do crime. Lembra, Rafa? Um filme de ação dos anos 2000, dos Precogs, né? Que tinha prever... A pessoa prever antes do crime acontecer e eles enrascam o Tom Cruise. É um filme já com quase 20 anos, né? Mas ele se mantém super atual mesmo, porque é baseado numa obra dos anos 20 de ficção científica. Ô, Rafa, ontem... Sérgio, só um segundo, Sérgio. Olha que pergunta interessante aqui da Isabel, da Israel, né? Da Israel. Será que no caso, aquilo que a gente estava comentando, será que no caso da morte da namorada de Jesse, o senhor White deveria responder pela omissão uma vez que a droga foi produzida por ele, caindo no artigo 3º, parágrafo 2º, alínea C, que vai falar lá da omissão imprópria, né? Então... Com seu comportamento anterior, criou o risco para o resultado. Eu, do meu ponto de vista, eu entendo que não. Eu acho que é uma omissão própria, e não é caso de omissão própria. O Walt, no momento, ele foi garante. Eu acho. É, eu também achei... Eu, como delegado, eu colocaria na omissão de socorro com resultado morte, apesar... Que é aquela história, né? Mas aí tem aquelas teorias, né? Rafa, aí eu pensando aqui, qual que é... O aluno falou o 13... O 14 é da tentativa. O 13, parágrafo... O 13 é da omissão, né? Da relevância da omissão. O dever... Ele fala que ele deveria ter um dever de agir aí na linha C, como seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado. Veja, uma coisa é ele produzir a droga, e outra coisa é ter um nexo de causalidade com o risco dela engasgar a droga. Eu acho que aí o nexo fica quebrado. Não foi isso. Eu estou tentando pensar aqui também. É aquela questão da autocolocação em risco, da teoria da imputação objetiva. Deixa eu explicar. Rafa, uma vez eu vi um arquivamento de inquérito do conto do bilhete premiado. Conto do bilhete premiado. A pessoa comprou o bilhete premiado por 10 mil reais, tá? A pessoa caiu no golpe do bilhete premiado. E o estelionatário... Eu nunca tinha visto um estelionatário fazer isso. Em vez de ele sumir da vida da vítima do estelionato, no outro dia ele procurou a vítima do estelionato para dar outro golpe. E quando ele foi dar outro golpe na vítima do estelionato do conto do bilhete premiado, a polícia foi lá e prendeu esses estelionatários. Foi no Gama, em 2007. E, Rafa, o dinheiro todo foi recuperado, os 10 mil reais do conto do bilhete premiado. Os 10 mil reais foram recuperados, o bilhete premiado foi apreendido, o estelionatário foi preso, e não houve um segundo golpe. Aliás, ele foi preso pela tentativa do segundo estelionato. Beleza. Quando eu fui ler a promoção de arquivamento do inquérito policial, o promotor de justiça, usando das teorias modernas na época de direito penal, hoje a gente tem que contar 13 anos daquela época, ele falou o seguinte, e cai nessa situação da autocolocação em risco, da menina se drogar lá e morrer. o promotor falou o seguinte, que a vítima do conto do bilhete premiado, ela também cresceu o olho, então ela se autocolocou naquela situação. Foi quando eu consegui, Rafa, foi quando eu consegui na minha vida aprender o que era a teoria da imputação, eu passei no concurso sem entender o que era a teoria da imputação objetiva no direito penal, e pela primeira vez na vida eu vi num caso prático um arquivamento de inquérito e o juiz arquivou o inquérito, porque o promotor entendeu o seguinte, os 10 mil reais foram apreendidos, os 10 mil reais foram apreendidos e devolvidos para a vítima, o estelionatário foi preso, os 10 mil reais foram recuperados e a vítima se autocolocou naquela situação. Um dos requisitos lá é a autocolocação em risco na teoria da imputação objetiva. E aí o promotor pediu o arquivamento e o juiz arquivou e gerou uma revolta entre os policiais. Duas coisas que eu aprendi na minha vida que eu passei no concurso, Rafa, sem entender o que era, eu tive que memorizar, era isso e a tipicidade conglobante na feira do Paraguai aqui. Como é que eu ia, eu prendi um cara vendendo DVD pirata, a gente está dando uma aula de filme, o pessoal vendia DVD pirata de filme que estava saindo no cinema, eu fui lá e prendi 10 mil DVDs e prendi o cara pelo artigo 184 do Código Penal. Violação de direitos autorais, Rafa. Fixei fiança. O inquérito foi arquivado com base na teoria da tipicidade conglobante. O promotor escreveu assim, a promotora, como é que vai se punir uma pessoa, como é que vai se punir uma pessoa pela venda de DVD pirata se há uma norma do Estado que incentiva a existência da feira do Paraguai? Que é aí que eu fui entender a teoria da tipicidade conglobante que tanto cair em prova, a gente está falando de filme seriado, lembra, antes do Netflix, os caras sobreviviam da venda de DVDs piratas, CDs piratas, era muito. Eu fui aprender teoria da imputação objetiva e teoria da tipicidade conglobante no direito penal dando aula. Trabalhando como delegado, tem coisa que eu falo para os alunos e para as alunas que você vai ver uma vez na vida como delegado. É uma coisa bem... Rafa, agora fala para a gente a questão do 35 da lei de drogas, um delito autônomo, a pessoa não tem o direito do tráfico... Se a pessoa for detida e for autuada junto com a outra, não tem direito à causa de redução de pena. Rafa, você lembra de... Ah, o concurso da Federal saiu ontem e me fizeram essa pergunta, Rafa, tráfico de drogas, tráfico de drogas interestadual. Eu queria lembrar que quem investiga o tráfico de drogas na modalidade interestadual é a PF, mas quem julga é a Justiça Estadual. Isso está na prova de delegado em Alagoas, Rafa. Se me permite, se me permite, é uma grande confusão que muitos alunos fazem. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A Polícia Federal, tecnicamente, ela tem uma atribuição mais extensa do que a competência da Justiça Federal para julgar. Então, a Polícia Federal, ela pode investigar fatos de competência da Justiça Estadual e da competência da Justiça Federal. Então, é bom a gente separar isso aí. Então, realmente, o tráfico interestadual e até entre países envolvidos, por envolver essa questão de estados diferentes, países diferentes, ele já é atribuição de investigação da Polícia Federal e também de julgamento da Justiça Federal. É, a pegadinha é a seguinte, tráfico interestadual, quem investiga é a PF, mas o tráfico interestadual não é de competência da Justiça Federal, é da Justiça Estadual. Agora, Rafa, para a gente explicar para o candidato, para a candidata, a gente falou do agente Hank, o cunhado do Walter White, o que eu ia explicar para o candidato e para a candidata, para os nossos telespectadores, é assim, Rafa, a gente tem o 144 da Constituição Federal, que a gente tem que sugerir, a gente tem que lembrar para o aluno sempre quando ele estuda o Estatuto de Desarmamento. O 144, Rafa, lá a gente tem a Polícia Civil, Polícia Federal, a gente tem a Polícia Ferroviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal, não é? E a gente tem que lembrar da Força de Segurança Nacional, as Guardas Municipais, quer dizer, a gente deve ter umas oito instituições, eu fiz de cabeça aqui, oito instituições que têm algumas atribuições relacionadas, aliás, que estão no capítulo da Segurança Pública na Constituição. E a gente ainda... O importantíssimo fato de prova, né? Isso. De carreiras sociais. Ô, Rafa, e a gente ainda tem Polícia do Senado, Polícia da Câmara, a gente tem a gente da BIM, a gente tem o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Agora, Rafa, nos Estados Unidos é aquilo, né? O Hank, ele é do DEA. Os agentes que investigam o Pablo Escobar são do DEA. Quando eu fui jogar, o Rafa, tem muito colega nosso, né, Rafa? meu e teu, que nós fomos para Los Angeles jogar, ano passado o pessoal foi para a China jogar nos Jogos Olímpicos. Rafa, quando nós fomos para lá, para os Estados Unidos, nós jogamos com as polícias da Califórnia, do estado da Califórnia e de outros estados. Tinha polícia do condado, polícia do condado, polícia estadual, aí tem... a gente tem FBI, aí tem DEA, aí tem Food and Drugs, tem Firearms, quer dizer, você tem uma... eu já vi numa palestra aqui de um convênio da polícia civil com a Embaixada Americana, vieram uns policiais de uma agência que combate a pirataria, Rafa, lembra que aparecia, primeiro aparecia o FBI falando e depois aparecia a agência que investiga a pirataria nos Estados Unidos. Então, assim, lá nos Estados Unidos, eles têm diversas polícias, quando a gente vai ver os documentários, eles têm várias polícias, inclusive o xerife é eleito, eu fui assistir agora, um seriado que eu achei fantástico, muito bom, que é o daquela família também, a puta, a família inteira pronta na... é... é um seriado do Netflix, eles têm um hotel, todo mundo apronta, cara, eu tô tentando lembrar agora, é com o Kyle Chandler, o ator do Super 8, que é o cara do Olho Azul, ele faz o xerife da cidade, ele entra na eleição, eu tô tentando lembrar, Bloodline, pô, Bloodline é fantástico, parece Breaking Bad, parece Ozark, ô Rafa, mas o 144 da Constituição... Eu tô no Prison Break agora, prison break é bom, eu já assisti Prison Break, ô Rafa, mas o 144 da Constituição, o que o cara tem que saber lá do 144 da Constituição, o que os nossos alunos, eles precisam saber do 144, você falou da PF investigando, a gente tá com o edital da PF aberto, cai a lei 10.446 de 2002, a PF investiga atos de misoginia na internet agora, atos misóginos são ódio, aqueles atos de ódio contra as mulheres, né? Rafa, o que a gente tem? Isso aí tem cara de prova, né, Térgio? Tem, a lei 10.444, o que tem no 144 pra galera? Lembrando do rank, do investigador, do DA, o que a gente tem do 144 pro pessoal que você acha relevante pra pessoa saber, Rafa? Então, só um parêntesezinho aqui, quando a gente tava falando de tráfico interestadual, um colega colocou aqui que só configuraria tráfico interestadual quando tivéssemos mais de três estados. Eu acho que essa informação não procede, dois já é... Dois. Dois porque, Rafa, quando a gente pega a pessoa, o Edson, o Winston, o Ivo, que tá nos acompanhando, o Sérgio Fernando, o Lucas, o Ilane, o Július, olha só, a Bibi, só a gente lembrar quem é de fora daqui da nossa... Porque eu e o Rafa, nós estamos em Brasília. Só que, por exemplo, eu trabalhava no Gama, Gama é Distrito Federal. A gente chegou a pegar traficante, Rafa, no novo Gama, que é só passar uma rua, que é outro estado, já é Goiás. Então, o Distrito Federal e Goiás já dá tráfico interestadual. Nós podemos fazer o APF, não tem problema nenhum, o delegado faz o APF. Nós não... Não há uma... Me perguntaram isso. Se haveria uma nulidade no alto de prisão em flagrante lavado pelo delegado a civil quando se tivesse tráfico interestadual. Nenhum. 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 Eu já fiz... Eu já fiz... Eu já fiz... Eu me equivoquei, Rafa, um dia e fiz um flagrante embreaguez ao volante em que o... o condutor desacatou um PRF. Aí eu falei, pô, embreaguez com desacato, o desacato a um servidor público federal é crime de competência da Justiça Federal. Eu teria que ter mandado todo mundo embora da delegacia pra superintendência. É igual apresentar... Aí você vai falando, pô, mas não, é igual apresentar documento falso, habilitação falsa pra PRF, o CRLV falso pra PRF. O STJ já decidiu que é crime de competência da Justiça Federal. Rafa, o tráfico interestadual de drogas, crime de competência da Justiça Estadual, porém, quem investiga pela Constituição é a PF. E a PF, pela Lei 10.446 de 2002, ela tem lá uma série de crimes, é um rol exemplificativo de atribuições. É um rol exemplificativo. Mas o que mais que a gente tem aqui no Breaking Bad, Rafa, que dá pra gente colocar a atuação dos policiais, o 144? O que o candidato precisa saber, Rafa? Você que tá sempre participando dos nossos eventos aqui, em todos os editais. O Rafa, pessoal, dá aula também pra... Eu dou aula só no Delta. O Rafa dá aula nas carreiras policiais além do Delta. O que a gente tem mais, Rafa? Não, é interessante falar que a Lei 10.446, ela traz o crime de falsificação, corrupção, adulteração de produtos destinados a fins terapêuticos, né? Que é um crime de hundo, né, Sérgio? O 2... É importante a gente saber disso. O 2... A 10.446. Então, o 2... Pode falar, Rafa. Ela traz que é a atribuição da Polícia Federal, né, a investigação do crime de falsificação, corrupção, adulteração de produtos destinados a fins terapêuticos e medicinais, né? Vendidos pela internet. Isso, nós temos esse... Isso, exatamente. Agora... Inclusive pela internet, né? Tá escrito Inclusive pela internet? Inclusive pela internet, é. A gente teve aquela operação, Rafa, bomba atômica, que pegou a galera vendendo anabolizante, porque entra no 273, a questão... E a pena é alta, é 10 a 15 a pena do 273. É, já teve até aquela discussão da constitucionalidade, né? Da proporcionalidade. O STJ adequou a pena do 273 para a pena do tráfico privilegiado. Normal. Foi interessante ver no Breaking Bad a questão também da infiltração de agentes, que às vezes você vê lá do flagrante esperado, muitas vezes eles ficavam ali na espreita, né? Para esperar o melhor momento para dar o bote, né? Flagrante esperado, né? É, são técnicas policiais ali que a gente também usa aqui, né? Vamos conceituar o flagrante esperado para o público, Rafa? O flagrante esperado, ele consiste na atividade de simples alerta da polícia. O flagrante esperado consiste na atividade simples alerta da polícia. Quando a gente monitora a entrega da droga, Rafa, é aquela polêmica que nós temos, né? Quando a gente tem o monitoramento da droga, a gente tem aquele meio de investigação do 53 da lei de drogas, Rafa, que é a entrega vigiada. É o meio de obtenção de prova, né? Isso, é um meio de obtenção de prova. Ô, Rafa, a entrega vigiada, vamos diferenciar para os alunos, a entrega vigiada, ela depende de autorização judicial. É aquilo que acontece no filme O Gangster, Rafa. Lembra que eu explicava isso em sala de aula? Que o Russell Cron, ele é policial e ele monitora a entrega da droga nos Estados Unidos. O Denzel Washington, ele traz a droga dentro dos soldados, dos caixões, dentro dos caixões dos soldados mortos no Vietnã, isso nos anos 70. O filme é baseado em fatos reais porque ninguém revistava os caixões dos soldados mortos. E aí vinha heroína dentro do Vietnã, ali daquela parte da Ásia, Rafa. Isso é muito bem mostrado no filme O Gangster e ele deflagra uma grande operação. E essa operação, o nosso ordenamento jurídico é a entrega vigiada. Só que, Rafa, é aquilo que eu falo para vocês. Quando a gente tem um monitoramento, é a entrega vigiada e envolve lei de drogas. Só que quando a gente tem uma organização criminosa, como a gente lembra do filme Infiltrados, o Infiltrados que é com o Matt Damon, Mark Wahlberg, Leonardo DiCaprio e Jack Nicholson, acho que foi o último filme que o Jack Nicholson fez, porque ele começou a ter problema de memorizar os roteiros e as falas. Ô, Rafa, os Infiltrados, a gente tem uma organização criminosa e aí a gente vai ter ação controlada. E na ação controlada, Rafa, está escrito na lei de combate ao crime organizado que vai se comunicar previamente. Então tem essa diferença. E eu que sou mais antigo, Rafa, eu aprendi o nome da ação controlada como flagrante prorrogado. E o aluno às vezes confunde, né, Rafa? O prorrogado. Sim, sim. E é importante a questão da lei de drogas e da lei de organização criminosa, porque as duas trazem a previsão da ação controlada, né? Se eu não me engano, na lei de drogas, eu não dependo da autorização judicial. Não. Você tem esse... Na entre... 53, Rafa. 53, pode pegar. Depende da autorização. Na lei de drogas eu preciso da autorização judicial. Isso, Rafa. Na lei de drogas precisa de autorização judicial. Na lei de combate ao crime organizado, só comunica, né? Galera, isso. Galera, quem estiver prestando concurso para delegado, é uma peça que pode cair entrega vigiada, como também pode cair ação controlada. Na ação controlada você comunica previamente e na entrega vigiada tem que pedir autorização. A essência é a mesma. Eu, quando eu era menino e concurseiro, eu aprendi como flagrante prorrogado, tá? Rafa, você que está mais perto aí, dá uma olhada nos comentários. A Macilene, ela está perguntando como é que essas pessoas... Sabe uma cena que eu acho que me chamou muito a atenção? Fala, fala. Perdão, pode falar. Pode falar. Pode falar, Rafa. Uma cena que envolve a discussão muito grande hoje em dia do direito brasileiro. é a cena em que o Hank segue o Jesse Pinkman e o Jesse Pinkman entra dentro do trailer. E está lá o Walter e o Jesse dentro do trailer e ele quer entrar. E aí entra a discussão. A casa, o trailer é uma casa ou não? É o... É o... É protegido pela inviabilidade o trailer ou não? Eu lembro dessa cena. A partir do momento em que o Jesse fala que ali é a casa dele que ele está lá morando lá no exato momento o Hank recua porque ele queria entrar de qualquer jeito. E ele fala não, então eu vou solicitar em cinco minutos eu tenho um mandato judicial para entrar. E aí o Jesse tem aquela jogada na verdade foi o Walter teve aquela jogada magnífica de ligar e falar que a mulher do Hank estava no hospital. É verdade. E ele saiu... Eu pensei que ali a série ia acabar mas aí o Hank sai correndo. Mas assim eu achei legal porque hoje em dia se discute muito isso. Rafa mas tem uma decisão do Supremo Rafa de 2015 que foi uma incursão dos policiais na residência de uma pessoa por que eles entram na residência e se eu não estiver muito enganado foi o plenário e era uma questão de abuso de autoridade e inviolabilidade de domicílio e eu lembro eu guardei esse julgado Rafa esse julgado é de 2015 e por que eles discutiram a incursão na residência o Rafa a pessoa está consumindo droga na frente da residência então se eu não tiver muito... e não é do STJ decisão não é do STJ é uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a questão da incursão dentro do domicílio a pessoa eles estavam discutindo se a pessoa está consumindo droga na residência na frente da residência não estou discutindo sobre o posse o por de droga para uso próprio nem posse nem por de droga para uso próprio a pessoa estava consumindo a substância entorpecente do portão para fora quando a polícia chega a pessoa correu para dentro os policiais vão junto eles entenderam que não era abuso de autoridade que quando a pessoa estava consumindo a droga lá fora era um indício de que poderia ter algo maior dentro e aí ficou pelo testemunho dos policiais que lá era um ponto de tráfico também e aí Rafa essa decisão é de 2015 agora realmente aquilo que eu já vi eu já vi o cara ter a prisão ser considerada ilegal principalmente lá na cidade satélite do Gama que nós tínhamos juízes e promotores garantistas nos anos 2010 e por conta da incursão sem mandado que o pessoal falava que entrou na sorte na alia que é aquela questão do direito administrativo entra na sorte na residência se achar achou se não achar ninguém reclamou mas não eu tô com um julgado aqui pra ilustrar isso que você falou tá um julgado aqui de só um segundinho de 2017 mera intuição de que está havendo tráfico de drogas na casa não autoriza o ingresso sem mandado ou consentimento do morador né então assim não basta mera intuição essa qual é ser de 2017 do STJ do STJ é Rogério Schietti é defendendo aí que o ingresso regular do domicílio depende para sua validade e regularidade da existência de fundadas razões que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental da inviabilidade do domicílio né não basta mera intuição não basta mera entendimento entendeu o Rafa o Július que é de Goiânia ele tinha falado da infiltração é que nós citamos infiltrados e nos infiltrados eles não tem eles não usam autorização judicial para então quando o chefe da polícia de Boston que é o pai do Charlie Sheen do Two and a Half Men é o ator Martin Sheen ele chama o Leonardo DiCaprio e fala ó ter um futuro na polícia não é tão bom mas nós vamos te infiltrar na organização do Jack Nicholson né e aí eles infiltram sem autorização judicial se a pergunta do Július é essa no Brasil e é uma das peças que pode até cair num concurso delegado aliás já caiu no estado do Pará num dos estados do norte do Brasil num concurso delegado há muito tempo caiu a representação por infiltração de agentes porque você precisa de autorização judicial e hoje Rafa a gente tem que lembrar para o aluno que a gente tem infiltração de agentes em redes de pedofilia infiltração de agentes de maneira virtual e a infiltração de agentes de maneira presencial essa de pedofilia ao contrário da outra ela tem um prazo máximo 720 dias confere? eu acho que dá uma olhada na 12850 que o pacote anticrime agora criou a infiltração de agentes de maneira virtual e eu acho que eles mudaram alguns dispositivos eu lembro que eu já fiz a representação Rafa nunca fiz na prática um trabalho em delegacia especializada e Brasília é muito pequeno também para uma situação dessa mas Rafa é uma peça muito boa para cair como ele citou aqui Rafa você consegue ler os comentários eu estou com lei de contato eu não estou conseguindo enxergar aí tenta ver o que que o pessoal enquanto você lê aí Rafa só explicar para a Marcilene ela fez um comentário e quando é que a gente arranja tempo a Marcilene eu fiz um cálculo com a minha mãe de quantos filmes eu vi na minha vida só que nós chegamos num número tão grande que eu tenho vergonha de colocar na internet as pessoas não acreditarem porque assim eu já estou com 45 anos você imagina que eu posso ter assistido um filme por dia nós fizemos uma conta eu e minha mãe o primeiro filme que eu vi foi um desenho animado chamado Bernardo e Bianca para você ter uma ideia então assim você imagina que eu estou assistindo um filme há muito tempo então assim eu estou vendo filme e eu gosto de filme para dar aula foi algo que eu fiz isso desde menino e eu usei os filmes e seriados para relaxar minha mente para poder estudar para concurso e eu tive que pagar a faculdade trabalhando numa videolocadora quer dizer eu sou totalmente conectado com filmes e séries tanto que o livro que eu escrevi o romance meu primeiro romance de não ficção meu primeiro romance de ficção é baseado tem toda passagem de filme então assim é um amor que eu tenho pelo cinema Rafa o que o povo está falando aí no nosso chat no XZT chat um segundo o Isliston ele está colocando que existe uma discussão a respeito do conselho de boleia para caracterizar um de caso ou não Rafa eu vi de porte de arma eu vi de porte de arma há uma discussão uma corrente minoritária diz que não deve ser considerado como casa o que a gente precisa saber que o STF entende que salvo nos casos que a pessoa usa o caminhão como habitação que existe esses casos a gente sabe que existe o simples fato de você usar ali a boleia para dormir isso não pode ser considerado como domicílio o Rafa mas eu tenho um julgado que eu pus no material de PDF que eu coloquei no material de PDF do estatuto de armamento é uma decisão de 2014 ou 2013 do STJ eu entendi que a boleia era local de trabalho do caminhoneiro porém chegou no STJ eles entenderam que não era posse e mantiveram a condenação por porte de arma no porte não na posse foi a PRF que pegou o cara com a arma dentro da boleia do caminhão eu entendi que era o 12 que era o local de trabalho o STJ entendeu que não que era porte eu não me recordo dessa decisão ter sido reformada no STF Rafa não me recordo mas tem um julgado que fala que a boleia do caminhão onde eles apreenderam arma de fogo configuraria o porte é uma decisão de 2014 do STJ da cabine não é nem boleia cabine que é onde tem a boleia eu tenho uma aqui do STJ eu tenho uma aqui do STJ de 2012 dizendo que não é necessário o mandado judicial para que seja realizada a busca por objetos interior de veículo isso suspeitas será no entanto indispensável o mandado quando o veículo for utilizado para moradia como é o caso de cabine de caminhão barcos trailers então o STJ entendeu que a boleia deveria sim ser equiparada a casa para fingir viabilidade então mas aí Rafa se ela é casa ou se ela é local de trabalho não teria que ter uma condenação por posse por porte teria que ser uma condenação por porte esse julgado existe e o Rafa e pior que assim eu já vi a quinta turma decidir de um jeito e a sexta turma decidir de outro umas questões de entrar celular em presídio celular desmontado só o cabo USB é decisão tem de acordo com o caso né Sérgio decisão do STJ quinta e sexta turma tem para todos os gostos assim todos os gostos possíveis eu já vi a quinta e a sexta turma em matéria de direito penal é eu acho assim se a questão deixar claro agora no caminhão não é a menor dúvida que ali é extensível o conceito de casa né mas a questão tem que ficar muito clara o Rafa agora vamos lá e voltando ao nosso a nossa vaca fria que é o Breaking Bad né quando ele começa o pessoal está falando ele é bem é bem Bernardo e Bianca são os filmes dos ratinhos o nosso acho que o Marcos Vinícius perguntou se tem que ter autorização judicial sempre para infiltrar a gente de maneira virtual para infiltrar a gente de pedofilia não tem jeito é uma peça que pode cair a Renata errou essa questão a Débora chegou e aí Débora boa noite a Fernanda sempre nos acompanha Rafa a questão da lavagem de capitais agora o pacote anticrime mudou a lei de lavagem de capitais e colocou a infiltração de agentes e colocou a ação controlada na lei de lavagem de capitais Rafa é porque o Walter White chega uma hora que ele está movimentando muito dinheiro né Rafa muito muito ele se perde porque ele ele não consegue branquear né a expressão da lei de lavagem smurfing né que eles falam ele não consegue branquear o valor que ele começa a esconder o dinheiro né começa a enterrar o dinheiro ele no sótão da casa dele né ele monta lá um buraco e começa a guardar o dinheiro porque ele não tem como clarear tanto dinheiro né Ô Rafa você sabe que no Brasil eles iam usar esse nome parece que é o nome espanhol da lei lá é branqueamento de capitais o nosso saudoso professor Luiz Flávio Gomes ele falou que quando escreveram a lei em 98 ela ia chamar lei de branqueamento de capitais aí acharam que ia ter uma conotação racista em falar branqueamento e aí ficou lei de lavagem de capitais mas ô Rafa lembra que é que você você foi aprovado depois começou a estudar depois e foi e foi rapidamente aprovado e entrou nos quadros da Polícia Civil e já está lecionando mas Rafa eu sou do tempo que o delito penal antecedente porque assim para a gente ter lavagem de capitais vamos explicar para o aluno para a gente ter lavagem de capitais o dinheiro tem que ser proveniente de um crime ou de uma contravenção jogo do bicho é mas a contravenção só ganhou na terceira fase é isso que eu ia falar Rafa eu como eu tive que memorizar o rol antecedente de crimes a lei de lavagem de capitais era totalmente inaplicável né na prática se ela funciona nos Estados Unidos e aprende ela era totalmente inaplicável era uma lei para cair em prova eu lembro que o STJ Rafa eu dava uma aula no curso presencial e eu lembro que o STJ teve que fazer uma manobra jurídica para poder condenar uma galera usando a convenção de Palermo Rafa porque não tinha definição do que era crime de organização criminosa e era lavagem de capitais proveniente de organização criminosa e você não tinha definição é uma decisão de 2008 2009 que o Supremo reformou depois num caso oriundo de São Paulo eles tiveram que usar a convenção de Palermo para decidir e aí em 2012 Rafa vem a definição daquela lei dos juízes sem rosto que é aquele procedimento de se convocar o colegiado que está no Código de Processo Penal e depois a lei é reformada no ano de 2012 mas o Walter White ele realmente ele esconde dinheiro onde que ele pode ele só não troca ele até troca o carro ele compra um Mustang eu acho não compra um Mustang uma hora é, chega uma hora que ele ele consegue ele enxerga que a vida dele está quando ele rediscobe que ele está com câncer novamente chega um momento que ele vê que ele tem que curtir a vida também ele se permite algumas coisas trocar de carro ele compra um carrão para o filho um Dodge Viper para o filho para ele um Chrysler desse banheirão o Rafa eu acho a Skyler aquela mulher dele ela é maravilhosa eu acho ela uma mulher uma das atrizes uma das novas assim de beleza aquela mulher além de ela ser muito bonita ela é uma ótima atriz e ela tem um caso não tem uma hora quem que morre é um chefe dela que assediava a ela ou ela tem um caso na verdade não foi assédio o interesse era mútuo não mas quem que mata o cara é ela que mata o cara não o que acontece é o seguinte ela é inteligente também ela é inteligente para caramba ela o cara o cara quem ela trabalhava estava sob ameaça do fisco norte-americano é e aí para evitar para evitar que o fisco corra atrás dela neste ponto do negócio dela do lava-jato dela porque ela era corretora ela era ela era não é corretora ela era o cara que cuida das finanças contabilidade ela era contadora ela era contadora ela era contabilidade ela conseguiu enxergar que se a Receita Federal fosse atrás do cara e iria atrás dela sim então ela faz um cheque de 600 mil dólares para entregar para o cara só que o cara se recusa a quitar a dívida dele né o cara pega o dinheiro e compra um carro é com dinheiro né uma Mercedes e aí ela vai dar um susto no cara manda dois capangas lá o Sol né o Sol manda dois capangas lá e o cara acaba escorregando e batendo em sua cabeça puta eu lembro dessa e aí Rafa vamos só colocar para o candidato galera sonegação foi assim que pegaram o Al Capone crime contra a ordem tributária então vamos trazer para o Brasil e vamos aproveitar agora que tem até uma súmula vinculante o Rafa pode me ajudar se é 24 ou 26 do STF galera a pessoa não pagou imposto de renda de maneira dolosa tá então a pessoa não quitou o imposto de renda não quis pagar ou nota falsa de médico nota falsa de dentista para poder reduzir o imposto de renda por isso que está lá suprimir ou reduzir então é a pessoa não pagar ou pagar menos só que para a gente ter o crime contra a ordem tributária no Brasil já que o Rafa falou da receita precisa ter o processo administrativo fiscal você concluir o processo administrativo fiscal fazer o lançamento do crédito isso e aí quando tem o lançamento é o crime material é para quem não sabe lá do direito tributário o lançamento é o ato que gera a criação do débito tributário né é só que é só nesse momento que tem o crime contra a ordem tributária só quando lança por isso que eu não posso chegar numa delegacia e falar ó o rapaz ali não pagou o tributo eu quero que você atue ele né né é sem construção do crédito eu não posso é a única situação que tem do artigo primeiro é do inciso quinto que é não entregar a nota fiscal que eu falo sempre para o próprio que você me perguntou é a 24 que não se tipifica o crime material contra a ordem tributária os incisos 1 ao 4 do inciso 1 tá antes do lançamento definitivo do tributo que é o que o candidato precisa saber essa súmula vinculante ele precisa e foi não é uma ligação né é a súmula vinculante tem que saber de cor e o pessoal Rafa 2020 foi uma tragédia né tomara que 2000 hoje a gente viu a vacina né ser aplicada na primeira enfermeira entrou para a história né da humanidade pelo menos do Brasil né dos tempos modernos hoje é da aplicação a gente já tinha lá a pessoa brasileiros tomando em outros países mas a gente não vai polemizar Rafa nós perdemos é um tema que pode ficar na redação né nós perdemos nós perdemos Sean Connery né ano passado nós perdemos o ator Sean Connery o Sean Connery fez os intocáveis os intocáveis com Kevin Costner com com o Robert Delirio o Sean Connery morreu no final do ano passado ele já estava aposentado acho que o último filme que ele fez foi o maior 007 que tiveram o último filme que ele fez foi a Liga dos Cavaleiros Extraordinários que é baseado numa história em quadrinhos o filme é de 2003 mas ele ganha o Oscar como melhor ator coadjuvante nesse filme dos intocáveis que é onde tem a explicação galera o filme é do Brian De Palma é com o Kevin Costner é um filmaço que todo policial quem quer ser delegado policial civil quem quer ser das carreiras policiais é um filme de 87 tem que assistir os intocáveis porque você vai ver que os policiais tentaram de tudo pra prender Al Capone e só conseguiram pelo crime contra a ordem tributária e pra quem não sabe Al Capone morreu e Alcatraz morreu de sífilis porque ele se recusou a receber o tratamento Rafa a gente já está a gente já está estourou o tempo aqui tem mais alguma dúvida o pessoal sugeriu o Otávio chegou aqui tem mais alguma coisa galera pra gente essa aula fica disponível né Rafa tem bastante visualização Rafa tem mais alguma coisa que o pessoal colocou eu preciso o BA já está o nosso diretor de imagem foi o BA aqui quem não conhece entra no Google põe BA tem o BA da época antiga que é o que faz o Rock 3 que é o Mr. T e tem o BA mais moderno que é o Quinton Rampage Jackson é o nosso diretor de imagem aqui é o Quinton Rampage Jackson que fez o Esquadrão Classe A cuidado só um segundo o pessoal está confundindo aqui o Intocáveis que você falou que eu acho que é o tem o filme francês tem aquele filme francês o moderno que agora tem uma série na Netflix que é o Lupin que ele é o ator principal que ele fez X-Men ele fez o Bispo ele fez o Bispo no Bishop no Dias de um Futuro Esquecido ele é o ator francês realmente ele está fazendo um novo papel num seriado que acho que é o primeiro é o mais é o mais assistido acho que de ontem ou de anteontem foi o mais assistido no Brasil mas o o Rafa tá Lupin como é que é Arsene Lupin né é o filme do é o seriado né de um furto de um ladrão é isso 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 ali é furto qualificado por destreza a série toda pô eu vou assistir a gente podia trabalhar com esse seriado daqui galera eu volto semana que vem sempre com um convidado aqui o Rafa veio aqui apresentou Bacurau comigo hoje apresentou Breaking Bad na semana que vem vai vir o professor Laécio professor Laécio vai trabalhar Mindhunter galera e eu e o professor nós vamos trabalhar Mindhunter eu vou assistir o Lupin é Lupin que pronunciei deve ser Lupin né são seis episódios só pronto Rafa vou assistir vamos tentar trabalhar Lupin então vamos trabalhar Lupin Lupin é muito fera galera eu organizo as aulas do Penal com filmes em seriados no meu canal lá no Youtube que é o Sérgio Balt o meu canal no Youtube não é como o canal do Aragune que tem 100 mil inscritos nem como o canal do Gegê que tem mais de 100 mil também o meu canal tem 4 mil pessoas eu não entendo Rafa o povo não me segue não se inscreve não me adiciona como amigo no Facebook eu tenho todas as redes sociais Rafa eu já entendi tudo Rafa eu tenho Twitter você é uma lenda Rafa tem vídeo meu com 300 mil visualizações mas ninguém vai lá me segue no Instagram eu já não sei mais o que fazer eu vou fazer igual o Paulo Zulu eu vou vazar um nude porque não tem jeito pra ganhar seguidor Rafa eu não sei quem não sabe o Rafa é meu amigo pessoal Rafa é meu amigo pessoal amigo pessoal de longa data foi meu aluno um puta de um professor uma puta surpresa tô muito Rafa tô muito contente com o seu sucesso tá muito contente mesmo prazer aí tá aqui dividindo uma aula com você pra mim é algo que me deixa muito feliz humildade em pessoa me sinto muito bem pô Rafa bom te ver sempre cara muito bom e parabéns mais uma vez pela fraternidade vamos lá Rafa obrigado 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 Brasil até mais galera vamos fazer o desafio 10 pênaltis vamos 10 batendo 10 pegando vai lá tchau Rafa obrigado Brasil um abraço um abraço e aí e aí